Bom dia, galera! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia a todos! Terça-feira começando! Gente, que lançamento que tivemos ontem, pessoal! Transformação 21, realmente sensacional o lançamento que a gente teve ontem. Estou muito animado com o momento que a gente agora está criando com essa novidade do Transformação 21. Afinal de contas, a gente já sabe onde isso vai dar. A gente já trabalha com desafio já há um bom tempo. E quando a gente trabalha, todo mundo forte, todo mundo unido, todo mundo com o mesmo foco, o mesmo objetivo. Com certeza, ninguém segura. Bom, começar dando um bom dia para todos vocês. Bom dia, Giovana! Que bom te ver aqui! É sempre uma alegria quando a gente vê o nosso VIP online. Bom dia, Maria Goretti! Bom dia, Eliane! Bom dia, Márcia! Bom dia, Cazé! Bom dia, Fátima! Tudo bem? Bom dia, Margarete! Bom dia, Sulani! Bom, galera! Vamos abrir esses vídeos aí para ficar bonito esse Zoom! Vamos ver quem já pode ajudar a gente! Isso! Vai ficando mais bonito! Bom dia, Valdeniza! Bom dia, Fabiana! Bom dia, Raquel! Maurício! Bom dia, amor! Olha para frente aí! Bom dia, Grace! Bom dia, quem mais? Roberto! Bom dia, Cris! Nosso... Como é que tu fala? Como é que é o nome que fala para o mídia aqui no Zoom? Tem um nome isso! Bom dia, Pri! Gostei de ver! Bom dia, Peçanha! Veio ver se está tudo certo, né, Peçanha? Veio ver se vai falar tudo certinho e está certo! Muito bom! Galera, hoje a gente vai ter aqui quem realmente trabalha, né? Porque a gente normalmente pega, às vezes, o marido para falar, mas hoje a gente falou, vamos pegar quem trabalha, vamos pegar quem realmente faz a coisa acontecer, né? Aí a gente convidou a Giovana! Brincadeiras à parte, é um casal top, um casal que faz um trabalho maravilhoso, um casal que trabalha muito forte com vendas fechadas e também trabalha muito forte com espaço e vida saudável. Hoje, pessoal, a gente vai ter que ouvir um pouquinho, né, da história deles, da Giovana e do Peçanha, mas aprender principalmente sobre o trabalho do dia a dia, como que eles fazem, né, para vender tantos desafios, colocar tantas pessoas no desafio e aproveitar agora, pessoal, esse fechamento, a gente tem dois dias, hoje e amanhã, para fechar o mês de maio. Mas, gente, posso falar para vocês uma coisa? Dois dias bem trabalhados, você consegue construir o teu ativo. Eu não sei nem qual volume você está, mas dois dias bem trabalhados, você constrói o seu ativo. Então, presta muita atenção, hoje, no treinamento que a gente vai ter, que, com certeza, se você colocar em prática o que você vai ouvir aqui, você vai ir para um próximo nível nas qualificações das promoções da Herbalife, se você ouvir isso tudo. Ah, Rodrigo, mas eu já estou ativo. Ô, meu querido, fora que tem bronze, prata, ouro, né, extravaganza no cruzeiro, tem um monte de coisa para a gente qualificar. Então, presta atenção, cola na tela, que agora a gente vai pegar as informações mais valiosas. Então, diretamente, de Vitória Espírito Santo, membro da equipe de expansão global, próxima milionária da Herbalife Brasil, Giovana Peçanha. Manda bala, Gi. Opa, galera, bom dia, bom dia. Todos os que estão bem aí? Top. Ô, obrigada aí pela recepção, prazer estar com vocês aqui. Gente, eu falo pouco, né, mas a gente sempre está aí na prática, botando em ação o nosso trabalho. Hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês aí minha história, né, você já conhece a história do Júnior, mas bem resumida, né, antes da Herbalife, eu trabalhava durante 15 anos no mercado tradicional familiar, então eu trabalhava na loja da minha mãe, né, e essa loja já existe há quase 20, 22 anos, né, então desde os meus 15 anos, eu ali ajudava ela na loja, né, aquela coisa toda, mas eu não tinha uma renda pra mim, né, e a gente sabe que quando chega 27 anos, a gente já namorava, né, eu e o Júnior, e aí apareceu a oportunidade da Herbalife aos 27 anos, e nesse momento eu já estava assim, sabe, cansada daquela, de não ter a minha independência financeira, né, eu ali, eu tinha o dinheiro ali da loja, né, pegava um dinheirinho, outra coisa e tal, mas eu não tinha aquele dinheiro pra pagar alguma coisa grande que eu pudesse realizar alguns sonhos assim, né, apesar da minha mãe sempre falar comigo, pega aí, essa loja é sua, eu falei, tá, mas não é o que eu quero, eu quero ter minha independência financeira, eu quero saber de onde está esse dinheiro, eu quero saber o que eu estou ganhando, como eu estou ganhando, inclusive, Rodrigo, a gente, nesse mês, minha mãe se tornou a nova supervisora da Herbalife, inaugurou o espaço dela de vida saudável, agora é quinta-feira, então, gente, não desistam das pessoas, né, porque eu iniciei o trabalho da Herbalife exatamente pelo motivo, um dos motivos de dar orgulho aos meus pais e sete anos depois de iniciar esse negócio, a minha mãe e meu pai estão abrindo o espaço deles, então, assim, deles, então, assim, a gente está com uma gratidão enorme, né, estamos já começando um trabalho bem legal lá no espaço deles e exatamente o assunto que eu vou falar hoje é exatamente ontem nós estávamos colocando em prática, né, que é converter os clientes do espaço para o desafio, né, então, só para resumir a história aí, né, eu tive o resultado em cinco dias, comecei a tomar os produtos, me apaixonei, tá, tinha um pouco daquele preconceito e eu falo, preconceito sem você nem conhecer é realmente um preconceito, porque eu não sabia nem o que era Herbalife e eu achava que sabia o que era, então, as pessoas aí fora também, a gente não pode desistir dessas pessoas e a gente tem que passar informação para essas pessoas, eu falo que se você não, se você tem informação, você tem opções de escolhas, né, então você tem clareza no que você está fazendo e aí, aos 27 anos, o nosso upline encontrou o Júnior na academia, falou que a gente era cara da Herbalife, a gente era cara da Herbalife o quê, né, e no primeiro mês, nós decidimos naquela época, né, fazer os nossos primeiros mil pontos, depois já viramos supervisor e eu lembro até hoje, foi R$2.300,00 de lucro, eu fiquei apaixonada, só recomendando o resultado, né, que eu tive nos cinco dias para as minhas amigas e eu falo com você já aqui, não fique esperando o melhor resultado para postar, para falar, para recomendar para você, pessoas, eu tive um resultado de cinco dias, eu não esperei, né, eu entrei em ação, naquela época eu postei no Facebook, minhas amigas ficaram loucas perguntando o que eu estava fazendo, eu falei, gente, eu não estou fazendo nada diferente do que eu estava fazendo, só disponer a nutrição da Herbalife, que eu estou tendo um resultado incrível em cinco dias, e aí a gente teve esse valor de R$2.300,00 de lucro, e há mais de dois anos não ganhamos menos de R$30.000,00 por mês, então esse negócio mudou a nossa vida, né, então gratidão, Herbalife, e vamos começar no nosso tema de hoje, né, então, gente, assim, para resumir e a gente começar uma esteira, um fluxo, né, eu acredito que tudo que tem sucesso tem um fluxo, tem uma esteira a ser seguida, né, e a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem que gerar contato, então, na Herbalife, Herbalife, eu e o Júnior, a gente aprendeu a fazer uma geração massiva de contato, tá, independente onde nós estamos, né, a gente trabalha um pouco no espaço, a gente também usa a nossa mídia social como uma vitrine, eu vou falar um pouquinho como que a gente faz esse trabalho, mas a gente sempre gera contato com convites de espaço, com protocolos de espaço, que é o online, que todo mundo já sabe aqui, com os buttons, né, vai numa padaria, vai nisso, vai naquilo, gera contato a qualquer custo, né, sem ser chata, mas explicando mesmo o que a gente faz, né, se eu tô com um bóton na padaria e a pessoa pergunta o que é, eu pego o WhatsApp dela e a primeira coisa que eu faço é o Instagram, então, nós temos duas vitrines, praticamente, que muitas pessoas usam aqui, né, a vitrine do Instagram, que é onde a pessoa ali é uma lista fria, ela não te conhece, né, ela vai ali olhar o Instagram, que legal, olha o que que eles trabalham, olha o que que eles fazem, né, ali no Instagram sempre vai ter uma foto do seu resultado, não precisa estar trincada, precisa ter um resultado, né, ah, eu perdi 3 quilos em 10 dias, quem não quer perder 3 quilos em 10 dias hoje, né, eu vou, eu tenho que ter ali o que que eu faço, talvez o meu espaço, né, enfim, então, o Instagram é uma ferramenta, não é isso que a gente vai falar hoje, mas eu estou explicando pra vocês que é o funil que a gente tem, quanto mais geração de contato nós fazemos, mais números nós temos, e o Herbalife é número, quanto mais pessoas você falar, mais resultado você vai ter, não queira ter o resultado de uma pessoa que você se inspira, sendo que você não faz os números dela, né, isso tem que estar muito claro na sua cabeça, tá, então, assim, a gente gera contato massivamente, em qualquer lugar que nós estivermos, e aí, o que que acontece no espaço de vida saudável, né, eu vou passar aqui um passo a passo de como eu faço quando a pessoa entra no meu espaço, a primeira vez que ela entrou no meu espaço, ela não me conhece, muitas vezes ela não conhece Herbalife, ela não sabe que o espaço é da Herbalife, ela nunca me viu, tá, e aí atendo ela ali, olá, bom dia, tudo bem, aqui é um espaço de um clube de nutrição, nós servimos refeições proteicas, nutritivas, saudáveis, você já conhece o espaço? Eu já sei que normalmente ela não conhece, porque eu nunca vi ela ali, que se eu sou dona e eu tô lá, eu sei que não, e aí ela, não, não conheço, ah, que legal, e tal, olha, aí eu vou lá, levo ela no expositor, mostro pra ela, ou vou em cima do balcão, mostro pra ela, vou passar um passo a passo mesmo, depois se tiver dúvidas, eu vou falando, que eu não quero pular etapas, né, porque eu acho que os pequenos detalhes fazem muita diferença, e ali eu vou conversando com ela, vou explicando, olha, que a gente não usa sal, não usa gordura, não usa açúcar, é tudo com a suplementação da Herbalife, e aí às vezes aquela pessoa que ela não conhece a Herbalife, ela fala, nossa, aqui é um espaço da Herbalife, que legal e tal, não sei o que, aí eu explico pra ela, né, que é uma suplementação nutricional, é, que é Herbalife e tal, você não conhece ainda, ah, não, peraí, eu vou pegar o chá pra você, já pega o chá ali, pega o gelado, não pergunto às vezes, eu pego o geladinho, que aqui em Vitória é muito quente, então já pego o geladinho, boto pra ela servir ali só com o chá, pra ela experimentar o sabor do chá, experimentou, já vi que não gostou, aí eu falo, ah, não, fica tranquila, eu também era assim, odiava chá, aprendi a beber o chá com a Herbalife, sabe com o que? Com essa fibra, aí eu sou uma fibra, e aí, esse contato inicial que todo mundo aqui sabe fazer, né, esse cuidado com o cliente, tá, eu escuto muito no nosso espaço, eles falam do nosso atendimento, eles falam assim, Giovana, vocês têm um atendimento diferenciado, aí muitos falam assim, a Herbalife tem uns espaços, se você entra no espaço, você sabe que você vai ser bem atendida, olha como o mercado tá enxergando a gente pelo bom atendimento que nós temos, né, até porque, gente, se você for no mercado tradicional, ninguém vai te atender do jeito que tem que ser, então nós, consultores da Herbalife, a gente tem que dar realmente aquele atendimento de linha, né, então assim, aí vou lá, deixo ela à vontade, olha, fica à vontade, aqui tem os nossos shakes, aí tem as partes gourmetizadas, aí explico pra ela o que que é pizza, isso, se isso tiver no seu espaço, você vai falar, se não tiver, você vai vender o que você tem de melhor, não é porque tem pizza no meu e no seu, não tem, aqui eu vou vender mais, não é isso, é você colocar em ação, é você falar com as pessoas, né, e, enfim, aí vou lá, explico pra ela, né, deixo ela bem à vontade, dou o chá, e aí começa a nossa prospecção ali, né, a nossa geração de contato, então anoto o nome dela no mapa, coloco o valor do que ela vai pedir, ela vai pedir um cheque, anoto lá, e aí na mesma hora eu já pergunto, é, Rô, você me passa seu WhatsApp pra gente colocar na nossa lista VIP do espaço, pra você receber as informações e as promoções aqui do espaço? Eu nem terminei de perguntar, ela já me respondeu que sim, aí eu já falo, qual que é o seu WhatsApp? É nove, aí ela continua, nove, não, 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 beleza, anoto, tá bom, meu amor, fica à vontade, tá, já vou bater seu shake aqui, já vou preparar a sua refeição, e mais tarde eu entro em contato com você e te dou um oi lá pelo WhatsApp, tá bom? Aí você lembra de salvar o meu número pra você receber as refeições, as promoções, os combos que a gente manda, ok? E ao mesmo tempo, à mesma hora, eu pergunto pra ela, você tem Instagram? Todo mundo tem Instagram hoje? E aí eu já anoto, então gente, o meu mapa, ele fica arriscadinho do lado mesmo, por quê? Na hora ali do vucu-vucu do espaço, você vai esquecer de anotar, você vai esquecer de perguntar, então a primeira coisa que a pessoa entrou, pra mim ela é um ouro, entende? Ali é um aquário pra mim, eu tô pescando peixe, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar o WhatsApp e pegar o Instagram dela. Quando eu pego o Instagram dela, né, e aí eu depois vou explicar como é que eu faço o trabalho, eu já tô com duas formas de geração de contato com ela, esquece, ela vai tá, ela virou uma lista quente pra mim, né, que era a lista fria. Enfim, ela foi, eu fui atendendo e tal, aquela coisa toda. E aí quando eu chego em casa, eu pego ali os números dos novos participantes do meu espaço, tá, eu não faço isso na hora, por quê? Porque nós temos várias partes da Herbalife pra fazer, né, nós temos as avaliações, tudo isso, enfim, e aí o que que eu faço? Eu mando um script pra ela logo quando eu chego em casa, né, Oi, Oi, Vanessa, tudo bem? Meu nome é Giovana Garcia, sou coach do Bem-Estar, você foi no nosso espaço hoje, queria te perguntar três perguntinhas, o que que você achou do nosso shake, de zero a dez, dê uma nota, o que que você achou do nosso shake, você recomendaria pros seus amigos, e o outro script é se gostou do ambiente do espaço? E aí ela responde, ela responde tudo dez, aí eu falo, olha, lembra de salvar o meu contato pra gente colocar na lista VIP e você receber todas as informações, tá? E aí, gente, eu pego esse Instagram que ela me passou, que tá anotado no meu mapa, eu vou no meu Instagram pessoal, sigo ela pra ela ver quem eu sou, e eu vou no meu Instagram do espaço e também sigo ela, ela vai ter as duas, os dois Instagrams linkados a ela, ou seja, ela vai entender que legal, essa menina é dona desse espaço, olha como é que é a vida dela, olha o que ela faz, olha que legal, né, que liberdade financeira que ela tem, e o espaço, comidas gostosas, saborosas, enfim, quando ela quiser ir lá, então, os dois linkados, Instagram e WhatsApp, tá? E aí, o número dela, ela vai falar comigo, ah, eu salvei seu número, Giovana, aí eu vou, coloco na lista de transmissão do espaço e lista de transmissão do desafio, por quê? No dia que eu mandar que tá tendo a transformação 21 dias, ela vai receber e ela vai estar ali linkada comigo, e todos os dias ela vai receber a minha lista de transmissão do espaço, com os combos, com o shake do dia, lembrando que o espaço tá aberto, tudo que a gente já faz no espaço, aqueles scripts, né, que a gente vai falando ali sobre o nosso espaço, tá? Então, essa pessoa salvou, e aí, eu deixo ela em stand by, né, deixo o contato salvo. Se ela salvou o meu contato, gente, ela vai estar recebendo minhas informações, eu não preciso ficar no desespero de ir em cima do cliente. E aí, naquela mesma semana, eu trabalho com agenda, né, agenda mesmo, agenda, eu falo que toda pessoa tem que ter agenda, porque se a gente trabalhava no mercado tradicional e muitas vezes você tinha venda, tinha agenda, por que que no melhor, no lugar que você pode mudar a sua vida, você não vai ter uma agenda para se organizar, né? E muitas pessoas não têm, não sabem nem o que vai fazer hoje, tá? E não adianta, se a gente tem informação e não bota em ação, não adianta de nada, gente, você se frustra, tá? É uma coisa que eu e o Júnior, a gente aprendeu desde o comecinho da revolução, que a gente ainda supervisou, é botar em ação, independente de, eu faço a melhor forma, do jeito que eu posso fazer, tá? Então, eu vejo muitas pessoas anotando e não sei o que, mas na hora de botar em ação, não bota, tem que colocar, tá, gente? Senão não vai ter o resultado que você espera. Enfim, então, naquela mesma semana, eu anoto na agenda o nome dela, Vanessa, lá na sexta-feira, e aí na sexta-feira eu entro em contato com ela, ei, Vanessa, tudo bem, bom dia, é Giovana aqui, ela já tem meu número, ela já sabe que sou eu, e eu falo, a gente está presenteando algumas pessoas, espaço para a gente dar uma avaliação, eu chamo avaliação, eu chamo mentoria, chamo o que vocês quiserem, né? Você já agendou sua avaliação gratuita? A gente já te presenteou? Fala assim, é como se fosse, assim, uma escassez, sabe? Você já agendou, já entraram em contato com você para agendar essa avaliação gratuita? Aí normalmente ela responde, não, como que funciona? Aí eu explico, tá? Eu vou falar aqui como eu explico. Eu explico de forma muito simples como funciona o desafio, porque eu acredito que quando você cria essa curiosidade da pessoa, ela vem até você. Se você explica demais, ela não vai vir, tá? Porque ela, eu já passei por isso, aí eu já fui lá semana passada na menina ali, a mesma coisa. Não, eu crio uma curiosidade. Então eu explico, como funciona, Giovana? Eu falo, ei Vanessa, então Vanessa, a gente trabalha com a suplementação da Herbalife, como você conhece no espaço, e aí a gente tem três pilares para os nossos resultados que você já está vendo lá na minha mídia social, os resultados que eu posso lá, que é a suplementação nutricional da Herbalife, tá? É a alimentação equilibrada, então eu vou te ensinar você se alimentar de forma saudável, você vai receber lista de compras, lista de substituição, você vai receber uma reeducação alimentar, você vai ter, você está participando de um canal de acompanhamento exclusivo, eu vou te acompanhar, eu vou te ensinar mesmo, tá? Vanessa, você se alimentar bem e 20% da atividade física, simples assim, aqueles resultados que você vê todos os dias que eu posso lá na minha mídia social e no meu espaço, é esses três pilares, tá bom? Mas fica tranquilo, em questão de valores, a gente conversa, a gente faz essa avaliação e na avaliação eu tenho do kit A ao kit D, você vai escolher o que é melhor para você investir, fique bem tranquila, Vanessa, e o que é mais legal é que você vai investir no que você vai comer, você não vai pagar a dieta, você não vai pagar a reeducação alimentar, você não vai pagar a reavaliação, você não vai pagar nada, tá bom? Porque você vai pagar o que você vai comer e potencializar 90% do seu resultado, show? Eu vou ver aqui na minha agenda agora qual o melhor horário aqui, tá? que eu tenho ainda de encaixe e entre em contato com você. Normalmente eu mando no áudio isso, explicando dessa fórmula assim a mesma. Posso fazer uma perguntinha para você? Até para... Quantas avaliações normalmente você consegue, você marca por dia? E eu ia te perguntar uma coisa que é muito legal, porque lógico que esses um lá de terça, a galera aqui toda, a maioria trabalha com IVS, você agenda nos horários fora do atendimento do espaço? Como que você faz? Avaliação, eu divido um pouco, eu faço às vezes duas de manhã, aí quando eu não faço de manhã, que eu tenho os outros trabalhos que eu faço da Herbalife, todo mundo na verdade tem aqui, né? Não, não trabalha em outro lugar, tá, gente? É ligeirar contato, é fazer um convite no espaço, enfim, né? Eu uso essa parte da manhã para me organizar e à noite eu marco às vezes quatro, cinco avaliações, marco às vezes três avaliações, duas reavaliações, entendeu? E quanto tempo de uma para a outra normalmente, Gi? A avaliação sempre, primeira vez eu marco uma hora, sempre, e reavaliação meia hora, faço assim. Perfeito. E você marca quatro, cinco todos os dias? É, basicamente todos os dias. Aí normalmente eu marco dezessete, meu horário começa às dezessete, eu marco dezessete, dezoito, dezenove, dezenove e vinte. Aí às vezes tem uma reavaliação dezenesseis e trinta, dezessete, aí eu boto ali essa reavaliação, entendeu? Aí às vezes eu dou um tempinho também, né? Às vezes se precisar, se não, eu vou colocando e vou fazendo. Legal. Galera, a Gi e o Peçanha têm uma atividade altíssima, e às vezes a gente não entende. Na verdade, isso é foco e é produção dentro do espaço e também nos horários que o espaço não está com alta demanda, marcando, né? Esses agendamentos que ela está explicando para a gente. Tocou barco, Gi? Tocou. depois eu explico como que eu atendo, você perguntou do espaço, vou explicar também, tá? Beleza. Onde que eu estava? Para aqui. Então tá, gente, aí entrei em contato com ela e estou explicando sobre avaliação, coisa e tal, e aí no final que eu mandei esse áudio, bem simplesinho mesmo, né? Sempre com o tom de voz, o quê? Animada. Eu sempre mando áudio, o quê? Andando. Quem me explicou, isso me aumentou. manda áudio andando, porque sua energia fica outra, você não precisa gritar, mas você tá aqui, aí Vanessa, tudo bem? Bom dia. Aqui, vou marcar sua avaliação e tal, já conhece isso aqui, lá e vai falando. Quando eu finalizo de mandar esse áudio, eu já mando fechamento num áudio e no WhatsApp, também existe um fechamento, igual o fechamento da nossa avaliação, quando você vai falar o valor, né? Aqui é a mesma coisa. Então eu pergunto pra ela na mesma hora, é, Vanessa, eu tenho horário quinta e sexta-feira. Quinta-feira eu tenho nove e dez horas da manhã e sexta-feira eu tenho dezessete e dezoito horas. Qual o melhor horário fica pra você? E deixa ali. Gente, é batata. Quando você explica assim e você manda o fechamento da pergunta, a pessoa te responde. Você não dá a opção dela de falar sim ou não, você dá a opção dela falar o horário e o dia. E ela fala, quinta-feira às nove horas da manhã, ah, tá ok. Joia, então, Vanessa. Aí manda o áudio só pra finalizar, bem rapidinho. Ei, Vanessa, então tá certinho, tá? Quinta-feira, meu amor, a gente se encontra nove horas, tá? Eu vou te mandar aí as instruções de pesagem agora. Eu mando as instruções de pesagem pra ela e vá o T90, gente. Eu tô usando tudo T90, eu não crio nada, eu só copio e colo, mas eu entro em ação. Eu faço a mesma coisa, peguei lá o scriptzinho que Luana mandou, duas horas na meia de café, duas horas nas de exercício físico, uma hora de líquido, sabe? Aquelas coisinhas, boto o horário, boto o dia, te espero, beijão e tal. No dia, no dia não, um dia antes, quando é de manhã, entre o contato, pergunto se tá confirmado e tudo certo. Quando eu vou atender essa pessoa, né, que o cliente falou, primeiro, eu tenho que ter estoque pra vender. Se você não tem estoque, sinto te dizer que você vai perder seu tempo. O cliente vai querer comprar de você, você não vai conseguir vender pra ele porque o cliente não quer ali comprar um sapato e sair sem um sapato. Ele quer comprar e ter a pronta entrega ali. Então, eu verifico o meu estoque, como é que tá, tá tudo certo, tem tudo, 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 tudo. Eu, Júnior, sempre tem estoque, tá? Se ela pedir uma sopa, ah, porque eu já fui no espaço, Giovana, você me deu aquela pizza. Você tem aquela sopa que faz a pizza? Pô, eu não tenho? Não, eu tenho que ter. Se eu vendo uma coisa, se eu dei pra ela uma pizza no meu espaço, se ela me pedir, eu tenho que ter. Então, estoque certinho, eu estou bem arrumada, não precisa estar com roupa de marca, nada do tipo, mas, gente, uma unha bem feita, uma maquiagenzinha igual eu tô aqui, bem levezinha, entendeu? Roupa arrumada, não é roupa furada ou roupa, sei lá, manchada, entende? Às vezes, prende o cabelo, né? Às vezes, você prende o cabelo e aí fica mais tranquilo de você fazer a avaliação. Ambiente organizado, limpo, né? Avaliação do lado, fita métrica, se você usar do lado, eu não uso fita métrica, mas quem usa, às vezes, dá do lado. A balança, se tá funcionando do ladinho, a balança limpa, porque às vezes ela tá empoeirada, vou lá, dou uma limpadinha nela pra pessoa quando não pisar não ficar com o pé sujo, entende? Então, esses detalhezinhos fazem diferença. Então, eu me preparo, tá? E normalmente, eu não agendo no horário de espaço. Eu já fiz muita avaliação no horário de espaço, dá super certo também, mas hoje eu decidi não fazer. Como é que eu faço? Meu espaço abre de 11 horas, por exemplo. Então, eu vou atender 9, 10 horas, 8, 7, aí você vai decidir o horário. E quando a pessoa às vezes pergunta, né, que isso já aconteceu no meu espaço, Giovana, você faz aquelas avaliações também? Me pergunta, por quê? Vê que eu nunca faço no horário de espaço. Aí eu explico pro cliente, eu falo, não, faço sim. E aí eu coloco no Instagram, no Instagram ele vê o que eu tô fazendo, né? Porque às vezes eu tô fazendo avaliação, eu vou lá e posto. Aí ele vê o que eu tô fazendo. Pra ele não achar, assim, que eu sou só uma coach, que eu tô só no espaço, entende? que eu quero dizer. E aí quando eu tô lá no espaço, eu falo assim, não, eu faço, só que no horário do espaço eu tô no foco de vocês aqui que estão almoçando aqui. E realmente é, gente. Quem me conhece, sabe que eu tô no espaço, eu não fico com o celular na mão, eu fico ali dando atenção pra eles, porque a minha antena tá assim, ó, ou ele vai ser meu cliente prêmio, meu cliente fidelizado, comprando, reza a vida dele, consumindo os produtos na rotina dele, ou ele vai ser um supervisor da minha equipe, pra eu ter royalties, que é uma das coisas que a gente mais foca que eu e o Júnior, né, construção de negócio. Então, assim, a gente tem muito essa mentalidade. Então, eu não faço durante o espaço, mas se você fizer tudo certo também, se você tiver um companheiro ali que bate o shake e não fica muito barulho e você conseguir se organizar e fazer na hora, é perfeito também, porque os outros clientes começam a olhar você fazendo e aí, ai, Giovana, eu vi você fazendo aquela avaliação com aquela menina lá, como é que é isso? Aí pergunta também, né, tá bom? Então, cuidado também muito com o mau hálito, né, sempre uma balinha ali perto de você ou sempre uma água bebendo alguma coisa, algum beliscozinho pra você não ficar com mau hálito. O cheiro também, né, ter muito cuidado com isso também, tá? Que isso faz tudo muita diferença. Se a gente tá vendendo nutrição, se a gente tá vendendo saúde, bem-estar, a gente tem que tá vendendo isso, né? E às vezes, realmente, né, gente, na corrida do dia a dia, a gente acaba deixando isso passar, e aí, eu fiz a avaliação dessa pessoa, da Vanessa. Como é que eu tô fazendo a avaliação? Como eu sempre fiz, né? A pessoa chega, me apresento de novo, ei, Vanessa e tal, tudo certo, senta aqui, meu amor, você quer um chazinho? Vou fazer pra você. Faço o chá pra ela, boto com a fibra ali, não deixo ela tomar, vamos pesar primeiro? Peço pra ir com roupa de avaliação, peço pra descer dois dedos abaixo do umbigo, o short, aí a pessoa fica meio assim, aí eu peço pra abaixar, ó, fica tranquila, essa foto aqui não é pra postar, só é postada com sua autorização, fica tranquila, você quer tirar do meu celular ou do seu, normalmente as pessoas tiram do meu, não tem problema, aí tiro, falo depois que qualquer coisa a gente tira o rosto, deixa a pessoa assim, tranquila, sabe, comigo, eu quero que ela fique confiante no que eu tô fazendo com ela, eu tento passar o tempo todo a confiança pro cliente, não convencer, tá gente, porque a gente não tá aqui pra convencer ninguém, tá, mas a gente, coloque isso na sua cabeça, a gente não tá pra convencer ninguém de tomar produto, a gente não tá convencer pra ninguém de fazer negócio, é a pessoa, a gente é só uma ponte pra pessoa entender o que nós fazemos, mas a gente não tá aqui pra convencer ninguém, então, tiro foto dela ali, né, boto no meu celular, faço o atendimento, explico sobre a nutrição da Herbalife, falo o meu resultado, mostro o meu resultado, mostro o resultado de diversos cães que nós temos, de emagrecimento, de massa magra, isso, aquilo, pego a foto dela, mostro onde tá o percentual de gordura dela, igual a Luana faz, gente, nada diferente, nada, mostra ali, olha onde que tá a sua gordura, a pessoa, meu Deus do céu, Giovana, essa foto ridícula, eu falei, é, mas vão melhorar, você tá aqui pra isso, não tá aqui pra ajustar o que precisa, a gente começar, então, vamos junto, vamos junto, vamos secar essa barriga aí, vamos emagrecer de forma saudável, tô aqui pra isso, fica tranquila, tá, eu faço a avaliação dela, T90, T21, T15, T30, gente, qualquer T que você quiser fazer, a gente não tem disso aqui, tá, eu, eu não deixo de, de, claro, fazer um desafio com a pessoa, porque várias pessoas, às vezes, que já compraram um shake, um char e um nutreve comigo, viraram supervisores do meu time hoje, então, assim, eu não, eu não deixo de fazer desafio por conta disso, mas eu sempre falo, olha, você tem que ter no mínimo dois produtos, pra gente ter um resultado, porque se você quer comprar só o chá, eu não vou te passar o acompanhamento, então, a pessoa entende que eu tenho um método, mas que eu quero o resultado dela, mas que ela tem que entender que ela tem que investir, ah, mas se eu comprar um chá, você me acompanha, Giovana? Não, eu posso até te colocar no meu grupo, um grupão de acompanhamento, mas receber acompanhamento, reeducação alimentar, lista de compras, isso, aquilo você não recebe, você recebe só se comprar dois produtos a mais, né? E aí, tem também a questão das cartelas, né? Gê, você começa pelo T90, e daí, não fechando, você pula pro 30, você segue esse script, esse protocolo, de cima pra baixo, do maior pro menor, é isso? Isso, de cima pra baixo. E normalmente, o que você fecha mais? Eu fecho mais T30. T30? Legal. Você apresenta o 90, e você mostra que parcela tudo mais em 12, se ela não fecha, aí você pula pro 30, o 30 você faz em 6, como que você faz? 6 vezes? É. Você parcela? Não. Não? Eu parcelo só o 90 dias, tanto é que a gente, quando é casal, eu nem mostro, eu sempre mostro 90, mas assim, quando é casal, normalmente casal, gente, ele vai pro 90, não adianta nem você mostrar o 30, eu mostro 90, olha, a gente parcela em 12 vezes, esse aqui parcela em 12 vezes, aí, beleza, se ele deu uma esquivada, você vê, né, que a pessoa tá meio pensatinha e tal, ah, ele tava a pensar, ó, eu tenho um de 30 dias aqui, mas esse de 30 dias a gente não parcela, tá? Você vai ter que dar uma entrada, e no máximo, duas vezes que eu parcelo, no máximo, aí mostro pra ele, aí, quando eu mostro que um parcela em 12 vezes, o outro parcela em 30, e o outro, parcela em 30, parcela em duas vezes no máximo, tem que ter uma entrada e tal, ele prefere fazer às vezes 90 dias, entende? Aí eu falo com essa, e o de 12 e o de 90 dias, que é parcelado em 12 vezes, eu falo com ele, você tem 12 meses de acompanhamento comigo, gratuito, eu falo assim, aí esse aqui 30 dias, não, esse 30 dias é só 30 dias, aí a pessoa fica, pô, eu vou ter um ano de acompanhamento com ela aqui, gratuito, pago aqui 12 vezes, tá muito mais barato que esse aqui, tenho muito mais produto, aí ele faz 90 dias, mas eu sempre tenho os dois assim, sempre tô do lado e coloco os dois, ok? Então assim, independente disso, a gente faz qualquer desafio, tá? Em questão de, me perdi aqui, onde a gente tava, ah tá. E você coloca também os clientes no desafio com cartelas, se o cliente comprar, ele pode tanto comprar um pacote de produtos com você, como ele pode comprar cartela, e você colocar no desafio. Você faz também um mix, você trabalha com cartelas também nos seus pacotes? Sim, sim. No espaço, aí eu sempre explico duas formas, por exemplo, eu atendo essa pessoa, né, eu falo, Vanessa, olha, você mora perto do espaço, ou você trabalha ali, a gente tem duas formas também, você pode escolher um desses kits aqui, aí eu mostro pra ela, de 90, 30 dias, ou você também pode, pegar esses kits que você escolher aqui, e a gente vai somar duas cartelas, ou uma cartela, e você também tem os produtos, por quê? Sábado, domingo, às vezes você não vai conseguir abrir, achar um espaço aderto, então você vai ter que ter cartela pra consumir no espaço, durante a semana, vai ser muito mais barato pra você, aí eu calculo ali, uma cartela, tem 11 acessos, divido pelo valor que, 10 acessos, divido pelo valor que ela ganhou de um acesso, aí fica mais barato o shake, eu explico pra ela que, pela cartela, dividindo, e ela tá ganhando algumas cartelas da casa, do espaço, fica mais barato, aí ela, ai, realmente fica mais barato mesmo, aí eu falei, é porque você tá ganhando, eu tô te dando alguns acessos da casa, né, e aí ela decide ele fazer, se faz com uma cartela, pra ela fazer ali no espaço, e também levar produto pra consumir em casa, então esse do sábado e domingo, que os espaços, praticamente, hoje eu abro mais, mas eu falo ainda que os espaços, ainda não conseguem achar espaço domingo, aberto, aí ela tem produto pra consumir em casa, e ainda ganha a reeducação alimentar, e o acompanhamento, entende? Aí eu vou acompanhando ela, com cartela, e com os produtos também, tá? E aí, gente, depois disso, ela comprou, né, levou os produtos pra casa, e aí eu entro no acompanhamento, né, que aí eu vou fazer um grupinho, eu faço um grupo de 15 a 20 dias, eu faço com ela ali, boto eu, boto o Júnior, boto ela, e ali eu vou mudando as instruções, né, eu falo, Vanessa, bem-vinda, parabéns pela decisão de cuidar de você e da sua saúde, há sete anos atrás, eu também decidi fazer isso, hoje eu me tornei coach, né, e vou te ajudar a chegar no seu resultado, ok? Vou te passar as instruções iniciais aqui, e aí eu entro as instruções iniciais, que é o quê, gente? Lista de compra que todo mundo já tem, lista de substituição, sabe? Aqueles modelinhos, né, que a gente manda, e aí as instruções iniciais, mando a reeducação alimentar pra ela, e a gente começa o acompanhamento. Aí no acompanhamento, o que a gente transforma, nas reavaliações, essa pessoa é cliente premium, né, cliente premium, ela vai entrar no desafio, por exemplo, o T21 agora, né, eu vou focar no T21, com certeza, absoluta beça, né, eu não vou falar mais de, por exemplo, eu vendi um T90, não façam isso, aí eu vendi um T90, aí eu não vou falar do T21, não, gente, vende o T90, e embute a pessoa no T21 no meio, tem gente que vende T90 e esquece da vida, eu sempre que vende T90, T30, eu sempre embutei a pessoa no desafio 15 dias, todas as minhas pessoas de T90, T30, elas passaram pelo meu STS, porque o meu foco principal, é que ela vira os perguntas da minha equipe, ela, pelo menos ela entenda assim, o que que Giovana faz? Caraca, a Giovana faz isso aqui, ela ganha isso daí, porque ela faz aquilo ali, ah não, eu também posso, entende? A pessoa se enxerga, então, mesmo que ela não entre no negócio, ela vai me indicar para os outros, quando ela lembrar de Herbalife, ela, não, vai lá para o Giovana e Júnior, cara, eles, eles são, eu quero que ela veja o que eu faço, então, não façam isso, agora a gente vai começar o T21, agrega, fiz o T21, continue fazendo o T90, T30, 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 o que você quiser, mas bota, embute essa pessoa no T21 e manda brasa, eu falo com a pessoa assim, olha, você vai participar de dois desafios num momento só, melhor ainda, você vai ter um resultado melhor ainda, você vai ter um acompanhamento melhor ainda, você vai potencializar seu resultado melhor ainda, tá? Então, sempre a gente agrega, né? E a esteira, né, do acompanhamento é essa, a gente faz a reavaliação, na reavaliação a gente fala do cliente prêmio, que a gente vai tentar um desconto pra essa pessoa, né, pede os dados dela, entra no site, faz o CP dela, aquela coisa toda, e aí na segunda reavaliação, eu pergunto de negócio, né? Eu pergunto pra ela se ela quer... Hoje, na primeira reavaliação, você já vai fazer o CP dela? Já, eu faço com 10 a 20 dias, eu não faço na primeira semana, porque ela ainda tá em adaptação, e eu vou acompanhando ela ali. Então, você vendeu hoje, você agenda uma reavaliação pra 10 dias, a no máximo 20, e nessa reavaliação, você já vai fazer o cadastro de CP dela. Já, eu já falo com ela. Vai tentar, você vai ver se é possível fazer. Quando ela tá saindo da avaliação, ela tá tendo um resultado, ela tá saindo da avaliação, aí eu falo, e aí, como é que tá os seus produtos e tal? Como tá a fibra? Gostou da fibra? Gostou da fibra, né? Ela é. Aí eu falo, tá acabando já, não tá? Aí ela, menina, tá, tá quase assim no finalzinho, queria até ver com você. Aí eu falo, não, vamos, fica tranquila, eu vou tentar um desconto na Herbalife pra você. Eu vou te mandar uns dados agora que eu preciso no seu WhatsApp, e aí você me manda os seus dados. Eu conseguindo com a Herbalife o desconto, eu já mando mensagem pra você, já coloco no seu carrinho de simulação lá, aí você já compra a partir de cá, já chega na porta da casa, não precisa nem se preocupar, tá bom? E é com desconto. Primeiro eu compro 15% de desconto. Aí eu falo, que legal, tem desconto e tal. Aí beleza. Então, eu tô comendo... Você dá o BIT de R$9,90? Você dá de presente? Algumas pessoas eu dou, outras eu cobro, outras eu cobro. Depende muito, assim. Às vezes eu falo, ah, vou fazer aqui logo. Ou às vezes eu faço, faço meu cartão, eu falo, a taxa única é R$9,90, pra você ter o desconto vitalício, você nunca mais vai pagar essa taxa, é só a única vez pra abrir seu site mesmo. Aí eu falo que é uma plataforma online, que é o supermercado online dela. é igual Mercado Livre, você não entra lá e você pede? Todo dia chegar na sua casa lá, você come um monte de coisa no Mercado Livre? Na Herbalife é a mesma coisa, tá, meu amor? Só que você vai ter desconto. Aí ainda faço ela pensar, né? Eu falo, olha que legal, Vanessa, você vai ter desconto agora. Acompanhamento, você não paga. Reeducação e meta, você não paga. Reavaliação, você não paga. Você tá pagando os seus produtos com desconto. Ou seja, você tem que, porque você tá ganhando desconto em tudo. Eu nunca vi isso aí fora. Falo mesmo, entendeu? Aí eu boto a pessoa pra pensar. Ela fica, pô, realmente, eu não pago nada, pago só meus produtos, tô tendo resultado ainda, tenho acompanhamento de graça, né? E eu tô comprando tudo com desconto. E ainda parcelo sem juros ainda. Eu falo isso, você parcela sem juros ainda e chega na porta da sua casa e não tem frete ainda. Gente, quem que não compra? É só promover, entendeu? Aí você fala assim à pessoa, pô, caramba, realmente, o negócio tá barato. Às vezes falo ainda do valor do shake, eu falo, se eu chego em casa, sai oito reais. Aí a pessoa faz ela pensar, entendeu? Gi, vamos agora entrar num ponto aqui muito legal, que é com relação à promoção do desafio. A gente lançou ontem o Transformação 21. Então, lógico, esse novo desafio que veio pro nosso negócio é uma novidade que vai bombar. Mas por que a gente convidou a Giovana pra dar o treinamento de hoje? Porque ela já é top, né? Ela vem de, coloca muitas pessoas num desafio de 15 dias, que é o desafio que sempre teve no STS que ela participa, ela sempre colocou aí de 10 a 15 pessoas no desafio todos os meses. Colocar 10, 12, 15, 20 pessoas num desafio um mês, pô, às vezes até manda bem uma vez. Mas todo mês você ter 10, 15 desafiados participando do desafio, realmente é sensacional. Então, com certeza, você tem até um jeitinho de promover o desafio. Claro que o T21 tem algumas particularidades, que é até uma coisa bacana, que você pode falar pro seu cliente agora, você vai ganhar uma plataforma, que lá vai ter treinos pra você fazer em casa, lá vai ter receitas, lá vai ter como tomar os produtos, como fazer o shake, como fazer o chá, lá você vai ter um monte de informações super bacanas, além do nosso grupo de apoio do Transformação 21. é uma promoção também muito forte pra você agregar no T90 ou no T30. Mas, Gi, como que você sempre colocou um monte de desafiado todos os meses no desafio, no caso que era o de 15, pra gente agora pegar essas ideias e a gente implementar e colocar também agora no desafio, no Transformação 21, e bombar nesse desafio. Conta pra gente. É, agora vai ser mais fácil de promover, porque tá tudo aí pronto, né? A gente não precisa ficar enviando lista de compra, aquela coisa toda, né? A gente vai acompanhar o cliente, mas promover, né? Do jeito que tem que ser igual o Rô falou. Mas, gente, eu sempre falo assim, ontem mesmo aconteceu a situação, vou falar, tá? Pra vocês entenderem. Uma pessoa nova entrou no espaço, tomando chá e tal, conversando, já era consumidora da Herbalife, às vezes quando entra assim, já tomando chá e tal, eu já perguntei, você já é consumidora, né? É e tal, já, já consuma há 15, 20 anos, ai, que legal e tal, mas eu parei uma época, eu falei, menina, não para não, eu tomo há 7 anos, me arrepende de ter começado a consumir antes, olha que legal essa história, porque quando você conta uma história, você cria uma identificação, e a gente às vezes esquece de falar isso. E é os pequenos detalhes, eu já tô falando como é que eu falo do desafio, e a minha antena tá ligada pra que? Nela ali, ou pra ela ser uma cliente, ou pra ela ser um supervisor, então eu vou falar o desafio com ela, porque o mistério inicial é ela ser uma cliente, né? Aí, eu conversando com ela, aí sentei um pouquinho do lado dela, tomando chá bem devagarzinho, assim, aquela pessoa que toma o chá bem devagarzinho, fica ali duas horas no espaço, ficam conversando, aí ela falou assim, ai, eu queria emagrecer e tal, eu falei, menina, tá começando o desafio hoje, valendo mil reais, eu falo assim, bem simples, tá começando hoje, valendo o desafio de mil reais, 20 reais a inscrição, bora fazer, você quer emagrecer, não quer emagrecer até quando? Vamos, vamos começar, porque vai ser o pontapé, você tá desanimado e tal, assim, você tá querendo emagrecimento, já tentou alguma coisa antes, aí fiquei conversando com ela um pouquinho, aí daqui a pouco ela falou, ai, 20 reais, ai, mas eu preciso do quê? Eu falei, ó, você pode comprar, você tem duas opções, você pode comprar duas cartelas aqui comigo, ou você comprou no mínimo dois produtos pra gente começar o seu acompanhamento, entendeu? Aí no final, ela levou 530 reais, pagou no dinheiro, pagou 320 no dinheiro, o restante no Pix, levou ainda um Slim Day, que eu falei com ela, já começa com o Slim Day pra dar um desintoxicado no seu organismo e tal, vamos começar, e já pagou os 20 reais, nesse valor embutido aí, aí eu já falei com ela ontem, já fiz o grupo com ela ontem, eu, ela, aí fiz o grupo, aí eu falei, olha, dia 18 de junho tem entrega dos mil reais e o sorteio de um iPhone, você não pode faltar esse dia, tá bom? Eu vou te esperar nesse dia, e amanhã já começa o acompanhamento, amanhã você vai fazer o Slim Day, na quarta-feira a gente começa o acompanhamento aqui no grupo, tá bom? Aí já passei algumas instruções pra ela, enfim, foi assim, de forma bem simples mesmo, entendeu? Eu falo que a inscrição é só 20 reais, ela vai pagar, ela vai escolher dois produtos da Herbalife pra potencializar o resultado dela, ou duas cartelas. Ainda falei assim, se você quiser, como aqui, você trabalha aqui do ladinho, você pode comprar uma cartela e dois produtos, porque você tem que ter produto em casa, no final de semana você não vai acabar, você não vai vir daqui, aí ela é e tal, aí resolveu dessa forma, comprou os produtos pra levar. Hoje esses 20 reais, você faz cadastro de CP? Não, os 20 reais é a inscrição do desafio, que na verdade é 10 reais, né, do desafio aqui, e aí eu cobro da pessoa, né, mando no PicPay, já lá com link, aí a pessoa paga, e não é do CP não, não é do CP ainda não, eu cobro 20 reais, depois eu vou virar na CP, aí eu cobro os 9,90 de novo. Galera, uma coisa que é legal, eu perguntei pra Gi, porque às vezes a gente tem medo de cobrar, a gente tem medo de cobrar do cliente uma inscrição, tem medo de cobrar do cliente um CP, a gente tem medo, e o cliente quando ele paga, ele dá valor, o cliente quando ele paga, ele faz certinho, o cliente que mais tem resultado é o que mais compra produto, às vezes a gente tem medo de vender 90 dias, vender pacote grande, o cliente que compra bastante produto tem resultado, é impressionante, porque com certeza ele sente mais, ele fala, cara, investi, e agora a Gi cobra esse valor pra entrar no desafio, o cliente dá valor, o cliente acaba valorizando, então, muito legal também, e lógico, ela fala com segurança. É, eu ainda falo assim, é uma taxa de inscrição do desafio, você tem que me pagar, porque eu tenho que passar pro sistema, tá, do nosso evento, aí que é o evento dia 18, eu falo assim com ela, aí ela entende que é uma responsabilidade dela pagar, né, e que ela realmente tá participando de uma coisa que tá acontecendo, porque às vezes você cobra 20 reais, você não explica o que que é, vamos supor, aí ela fala, ah, acho que é só mais 20 reais pra ela, como se fizesse 20 reais de diferença pra você, você tá entendendo? Então, eu sempre explico, e deixo a pessoa bem confiante no meu trabalho, assim, entende? E aí no dia também, gente, que eu prometo fazer uma coisa, eu faço, se eu prometi que, hoje à noite, fulana, eu vou entrar em contato com você pelo WhatsApp, vou fazer seu grupo de instruções iniciais, eu entro em contato, mesmo que seja meia-noite, você tá entendendo? Porque a nossa palavra faz muita diferença, também, no nosso negócio, é aí que a pessoa vai criando confiança, ela vai vendo, pô, isso aqui é diferente, essa menina aqui, quando ela fala, ela faz e tal, e que ela só tá falando que ela tá tendo resultado, é porque eu também votei, entendeu? E aí eu vou fazendo assim, então, ontem mesmo aconteceu essa situação, e aí eu já vou fazer o quê? Já, de dia 18, ela já vai participar do STS comigo, né, ela vai no STS, na semana posterior do STS, dia 18, aí lá pro dia, sei lá, normalmente três dias depois, eu marco uma outra reavaliação com ela, que aí eu passo o resultado dela, que a gente não fala o resultado antes, né, do desafio, do STS, aí passo pra ela o resultado dela, e aí eu falo de cliente premium, eu falo, Vanessa, lembra que eu te falei, tal, 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 olha só, vou tentar um desconto pra você, derrboa live, tal, qualquer coisa, já faça ele na hora com ela mesmo, já coloca os produtos que ela ainda não tem, porque às vezes ela tem um shake ainda, aí eu falo, já que você tem um shake, vou botar a fibra e o Nutella pra potencializar, eu boto outro produto, entendeu? não mesmo, e aí às vezes ela fala, o shake tá acabando, bota o shake já, pra você não perder o frete zero, já bota aí, e ela já compra, e a gente já começou o acompanhamento, e aí ela ou se torna cliente premium o resto da vida, enfim, vai ser uma cliente federalizada, comprando ali, ou ela vai ser uma supervisora, na segunda reavaliação, normalmente eu pergunto pra ela se ela quer saber como chegar a 50% de desconto, se ela conhece alguém que gostaria de trabalhar com o meu trabalho como coach do celular, ou ela tem um espaço, e aí o que ela responder, a gente marca uma reunião e apresenta pra ela, quer ok, a gente vai fazer o trabalho com ela de negócio, se não quer, ok, continue cliente premium, continua atendendo ela, finge que nada aconteceu, e ela também, e a gente continua o acompanhamento, vai que é mais pra frente, é uma ainda não, a gente sempre pensa assim, né? Então, é isso gente, assim, é botar em ação realmente, virar essa chavinha na sua cabeça, e falar assim, cara, eu não vou ter resultado se eu não colocar em ação e se eu não fizer os números, né? Então, todo dia gere contato da forma que você conseguir gerar, entre em contato com aquela pessoa e faça essa esteira, né? Esse trabalho, eu tenho alguns scripts que eu trabalho, são bem poucos scripts que eu trabalho, bem poucos mesmo, acho que dois, três, aí depois se quiser eu mando também, que são scripts até que nem eu criei, ninguém cria, né? Foi ali, pessoas colocaram no grupo do EVS, grupo do VIP, e eu fui pegando, fui esquematizando e fui usando em alguns momentos de fechamento já pelo WhatsApp, entendeu? Uma coisa muito legal, galera, que dá para notar, é que a Gi e o Peçanha, eles já estão por dentro, por exemplo, quanto que é a data do próximo STS? Isso é uma coisa legal da gente entender aqui nessa reunião, pessoal, a gente tem que estar conectado dentro de um sistema, a gente tem que saber quando que acontece o próximo evento, e daí agora, por exemplo, estou trabalhando com o Transformação 21, eu fechei um cliente para participar do Transformação 21, já fala para ele que ele vai ganhar, por exemplo, uma palestra de nutrição para aprender mais sobre produtos, aprender mais sobre uma alimentação equilibrada com profissionais da saúde, e que vai ser no dia tal, e você promove o STS. Esse link, pessoal, é importante a gente aprender a fazer, porque isso alavanca muito o nosso negócio. A Giovanna e o Peçanha, para quem não sabe, eles são top pack Brasil, eles têm maior produtividade, atividade e crescimento. Isso daí é o quê? É só volume alto? Não, é volume alto, é construção de novos supervisores, é a organização produzindo. Por quê? Porque além de eles estarem no campo fazendo as vendas, colocando cliente no espaço e vendendo os desafios, eles também colocam bastante gente no sistema. Então, essa dica que ela, né, você viu que, olha como foi automático, ela foi contar o que aconteceu ontem, e vocês viram que já estava embutido no speech dela, falar para o cliente, olha, dia 18 você vai lá participar conosco, já está incluso. Então, é legal você passar, você ter o mês todo, né, falando sobre o próximo grande evento, onde você vai colocar tanto clientes, que vão lá para aprender mais sobre o produto, e que depois pode virar CP para a vida toda, como a Gi falou, ou até mesmo consultores ou, né, pessoas interessadas na oportunidade. O Peçanha está assistindo aqui, está escrevendo aqui, ó, enquanto a Gi está falando. E ele falou que a grande dica, né, do negócio deles é o acúmulo de clientes. Eles acumulam muitos clientes e a primeira venda sempre é preço cheio, preço fechado. Essa dica, galera, é fundamental. Para quê? Para você ter dinheiro no bolso. No nosso negócio, a gente duplica aquilo que a gente faz. E quando a gente coloca dinheiro no bolso e vende produto, acabou. A gente recruta com facilidade. Então, primeira venda, preço cheio. Segunda, CP, né, Gi? O Peçanha escreveu aqui. E o acúmulo desses clientes todos os meses participando do desafio é que cria essa massa toda. Ele colocou aqui que no sistema deles, o desafiado, né, ele não paga para participar do sistema. Mas eu acho que praticamente no Brasil todo, né? A gente, quem está dentro de um sistema, você normalmente ou não paga para colocar o desafiado ou você tem alguns convites para colocar os seus desafiados dentro do STS. E isso é importante ter como estratégia. Colocar clientes dentro do EVS, dentro do desafio e ir migrando para participar do sistema. Por quê? Porque isso faz parte da nossa engrenagem, faz parte da nossa roda. Fala, Gi. Uma coisa só. Esse aqui, ó, é papel de anotação que eu coloco dos clientes, né? Bota aqui para eu saber com quem eu já falei de negócio e com quem não é cliente de prêmio ainda. Então, isso também ajuda muito a organizar a nossa cabeça. Não fica usando sua cabeça, não. Pega o papel, anota. Se você não faz ainda, faça. Porque você vai esquecer de cliente, vai passar a oportunidade, você chega no STS, você vai ver o seu cliente lá. Então, não dá esse mole, não. Anota no papel, fala, já falei com esse negócio, já virou cliente prêmio e aí um dos dois ele vai virar, né? Então, a organização também de você colocar o nome dos seus clientes ali, o que ele comprou, para você até saber, né? Ele vai recomprar tudo isso e acho que ajuda muito isso aqui também na organização. De quem que você vai falar de negócio, entende? Dá a oportunidade mais inteira aí. Perfeito. Galera, a gente teve uma aula com a Gi aqui, né? De como colocar o cliente no EVS, como converter esse cliente do EVS para venda de cartela, venda de desafios, né? Depois, colocar ele dentro do STS. Fala, Gi, pode falar. Eu escrevi aqui, vou lembrando. Só mais uma coisa que eu sei do horário. Ontem, a gente foi fazer convite na rua, né? E do convite também, a gente gerou vários contatos, mas três já para o desafio. Na única, da diferença, só do seguinte, o convite não tem o resultado de produto, de um lado e do outro tem o convite? Eu falava com a pessoa e só virava. Eu falava, olha, a gente também tem um acompanhamento nutricional gratuito. Se você quiser saber como funciona, só você me passar o seu WhatsApp. Três pessoas passaram o WhatsApp e já querem entrar nessa mesma esteira. Ou seja, não só de cartela, mas o cliente ali do espaço, mas também do convite. Então, a gente às vezes esquece de fazer convite, levar o celularzinho junto para poder anotar, porque aí você já pega o contato ali para poder colocar ali na esteira do desafio, do T21. Estamos migrando, né, Gi? Estamos migrando. Estamos no desafio de 15 dias agora, todo mundo migrando para esse do 21. Claro que vai ser muito legal. Vocês viram que a Gi comentou que são mil reais, é um prêmio de mil reais? Uma coisa legal é a gente falar. São dez pessoas que vão ser premiadas com mil reais. Então, são dez ganhadores de mil reais no Transformação 21, além da plataforma, além do grupo de apoio, além de tudo que ela vai receber, além de treinos que ela vai ter personalizado para fazer em casa. Então, bastante coisa. Estão perguntando aqui, Gi, qual o horário que você trabalha no espaço? 11 às 14 e 18 às 20 horas. Das 11 às 14 e das 18 às 20? 20 horas. E daí, nos intervalos, na parte da manhã e na parte da tarde, é que você mais marca avaliações, reavaliações para vender para o desfechado. De manhã, eu sempre faço mídia, falo um pouquinho do desafio, posto fotos de resultados, coisa e tal, gero contato, depois vou para o espaço, lá fico com a antena ligada no espaço, os clientes de lá, de tardezinha. Aí eu vou para o cross já e atendo os clientes de lá e já fico por lá. Legal, legal, show de bola. Galera, o pessoal está fazendo algumas perguntas, coloca para a gente aqui no chat que eu já volto. A Clarice colocou aqui, você pode responder as perguntas, coloca a pergunta, fica mais fácil. Às vezes você colocou lá para cima e acabou passando, tá bom? Então, se puder, a Clarice colocou dois produtos apenas, você fala que se faz o desafio, é o mínimo, né? E o dois é... Eu falo dois, mas saí cinco, seis, tá ótimo, saí doze, tá ótimo. Quanto mais... produtos é shake e nutreve é o shake chá, basicamente, né? É, exatamente. Porque normalmente se comprar um desodorante e um sabonete não vale. Não, não vale. O acompanhamento não entra. Não entra no Transformação 21 nem a pau. Mas, gente, quanto mais produto tem, mais resultado a pessoa vai ter. Isso aí você pode crer, você pode ter certeza. Então, quanto mais ela puder investir, eu falo com ela, quanto mais você puder investir em você, melhor. E se você puder investir 400 reais, tudo bem, a gente vai fazer o melhor com 400. Mas se você puder investir 3 mil, perfeito também você tem um resultado muito melhor. Eu falo assim com o cliente mesmo, tá? Aí ele tem o direito de escolha dele, entendeu? Show de bola. Galera, o que eu vou pedir para todo mundo aqui? Quem tiver perguntas agora, coloca para a gente no bate-papo aqui algumas perguntinhas que eu já volto para a gente falar. Eu só quero compartilhar com vocês rapidinho algumas informações, tá? O Transformação 21 já está valendo, já está no ar, vai começar já, quem comprar hoje já entra no desafio, então o desafio, a gente manda a senha dia 9, mas quem comprar hoje, então tá, estamos aqui ó, terça-feira, dia 30, quem comprar produto hoje, quem comprar duas cartelas hoje, já vai entrar nesse primeiro desafio que começa no dia 12, que é o dia que a gente vai colocar as informações no sistema, mas dia 9, a gente já manda a senha inicial, beleza? Essa é a agenda do nosso primeiro Transformação 21, já está valendo para você se registrar, você entra no site transformação21.com.br, lá você vai fazer o seu login, fazendo o login, você vai ter um número seu pessoal, uma senha, de cinco algarismos, que essa senha, você vai logar através dela e cadastrar os seus clientes no Transformação 21 através dela também, beleza? Mas a gente vai atualizar ainda a página com todas as informações, vídeos, as receitas, etc, a receita sendo ainda montada e a gente agora nos próximos dias manda para todos vocês, beleza? Bom, antes da gente terminar, pessoal, deixa eu só passar para vocês algumas promoções que às vezes a gente acaba passando em branco. O Cruzeiro está de volta, é para duas pessoas, cinco dias, quatro noites e de verdade está baba para a gente ganhar. É só a gente trabalhar focado de agora, estamos em maio ainda até dezembro, dá para você ganhar, fazendo dez meses ativo, dá para você ganhar no acumulado, tem aceleradores, cada novo consultor desse ano que fizer mil pontos, novo mil pontos você ganha mil pontos para o acumulado, se for desse ano ganha mais mil, se virar supervisor ganha mais mil e se ele ainda qualificar para o Cruzeiro ganha mais cinco mil, então dá para a gente ganhar sete mil pontos de incremento para a gente qualificar para o Cruzeiro colocando pessoas novas, ele fez mil pontos você ganha mil, ele virou supervisor você ganha mais mil, ele qualificou para o Cruzeiro você ganha mais cinco mil, então dá para ganhar sete mil pontos de acelerador para o Cruzeiro, então é só focar, só trabalhar direitinho que está na mão. Outro detalhe, Herbalife lançou esse mês as promoções da extravaganza e a gente tem as promoções bronze, prata e ouro, aqui está o nosso casal VIP da extravaganza, Alan Rodrigues e Fabíola Barinas, os tops da Herbalife do mundo, quem principalmente inspirou o Trey e a Mommy Hero que estão bombando no negócio e que eu, Vinícius e mais alguns presidentes fomos lá para o Mississippi para aprender com eles, trouxe uma ideia do hype, tudo isso que está ajudando a alavancar ainda mais o nosso negócio no Brasil, eles vão estar aqui no Brasil agora em setembro nos dias 22, 23, 24 na extravaganza e você pode qualificar para três experiências nessa extravaganza, bronze, prata e ouro, você que escolhe, com três e meio você já está no bronze, o bronze vai ter a Centro Especial Setor Bronze mais pista VIP na festa aberta que vai ser no sábado, fazendo três e meio de agosto, de maio até agosto, quatro meses e três e meio. Rô, agora que lançou o Transformação 21, eu vou vender muito com o produto fechado, bora para cima, vou comprar os produtos que a Gi falou, eu até escrevi aqui, a Giovana falou, ter estoque para não perder venda, quem não tem produto perde venda, perde negócio, perde novo consultor, perde supervisor, você tem que ter estoque, a gente está agora, há dois dias de acabar o mês, olha como que está o seu estoque, olha como que está o seu volume do mês e vê onde você vai chegar, mas vale a pena você incrementar o seu estoque para melhorar as suas vendas, com o estoque a gente vende, então você pode qualificar já para o bronze, se quiser dar um upgrade pode ir para o prata fazendo 5 mil pontos, então de maio a agosto fazendo 5 mil, além de você ir um pouquinho mais para frente na extravaganza e ficar no setor prata, você vai ter também uma área VIP na festa aberta e uma sessão especial 150k, essa sessão com os VIPs é só para aqueles que fizerem quatro meses de 5 mil pontos, uma sessão especial com os nossos VIPs, a sessão 150k, e para aquele que quer dar um passo um pouquinho maior e estar lá junto com o Peçanha, com a Giovanni, com os tops da Herbalife Brasil, quatro meses de 6 e meio, além de você estar lá na frente, na boca do gol, na cara dos VIPs, lá no setor ouro, na extravaganza, você também vai ter a área VIP da festa, vai ter a sessão 150k, e lógico, um café da manhã com os VIPs, você ali sentado, cara a cara, fazer uma foto bacana, bater um papo, conversar, perguntar algumas coisas, né, que você queira saber sobre os VIPs, ah, mas eu não falo inglês, querido, todos nós hablamos portuñol, e nossos VIPs também, então você pode rasgar o seu portuñol, você consegue conversar, que os nossos VIPs também vão te entender e te responder tudo, beleza? Então, galera, vale a pena trabalhar para ir para esses próximos níveis e qualificar para tudo isso, beleza? E para terminar, pessoal, o que eu quero falar para vocês também, a gente tem para fechar o mês algumas promoções que a gente não pode deixar de aproveitar e tem uma que a Herbalife coloca dinheiro no nosso bolso, então presta atenção nessa tela aqui, é a promoção dos Biggers, a Herbalife lançou a promoção dos Biggers, que são os três sacos de shake que você tem mais 10% de desconto, os Biggers já dão quase 14% de desconto nos shakes, com mais 10% extra, você tem quase 25% de desconto pegando o Bigger, então isso é muito importante você entender porque a gente ganha dinheiro nesse momento comprando bem, porque Herbalife, os preços da Herbalife a gente sabe que são todos fixos, é tabelado, mas nessas promoções você pode ganhar mais, vale a pena você investir para você ganhar mais comprando os Biggers, a gente serve nos espaços, faz também os delivers, faz nos Linday e ganha mais dinheiro comprando o Bigger, então dá 10% no Bigger, o Bigger já tem 14% em cima do pote de shake, ou seja, você tem aí 24%, quase 25% de desconto no preço do shake comprando o Bigger agora com esse desconto, aproveita porque é só esse mês, tem hoje até amanhã, então, aí detalhe, enquanto durarem os estoques, está escrito ali embaixo, porque começa a vender, 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 esgota, aconteceu na última promoção, não sei se vocês lembram que tinham vários combos, foi acabando todos os combos na metade do mês, agora pessoal, essa promoção foi só para esse mês, se você quer, já pega hoje e garanta para você a promoção dos Biggers, tem dos shakes e tem dos chás também, o NRG Bigger e o chá verde Bigger, se você comprar os dois, você também tem mais 10% de desconto nos Biggers, é a mesma coisa, dá quase 15% de desconto nos chás com relação ao de 100 gramas e se você comprar o Bigger dá mais 10%, então dá quase 25%, bora comprar que a gente ganha mais dinheiro ainda na venda, beleza? e tem as promoções desses combos aqui, se você comprar os combos, o combo imunidade, o NRG de 100 original tem mais 30% de desconto, se você comprar o combo disposição em beleza, o Beauty Booster de frutas tem mais 30% de desconto, e se você comprar o combo melhor forma, a proteína grande de 480 gramas tem mais 30% de desconto, e se você pegar um combo de cada, você ganha 3 desse snack box, tá bom? Que é muito bonitinho, mês passado eu comprei um monte, recebi 12 snack box em casa, as crianças adoraram, já estão indo para a escola com a lancheira com os snack box da Malaife, é muito bacana, e a gente também ganha mais dinheiro porque a gente acaba comprando mais barato, ok? E uma última promoção que eu queria colocar aqui para vocês, deixa eu puxar aqui, eu não sei se está aqui na minha tela, mas a gente vai ter neste próximo domingo, a gente vai ter um treinamento espetacular, que todo mundo aqui tem que, óbvio, se qualificar e também já se programar para neste domingo participar conosco, para mim, é um dos maiores treinadores de desenvolvimento pessoal do Brasil, o cara é sensacional, e ele vai dar um show de aula para a gente neste domingo, somente para os qualificados, então deixa eu abrir aqui na tela para todo mundo já colocar na sua agenda, espera aí, deixa eu pegar aqui, a gente vai ter neste domingo, nada mais, nada menos do que um treinamento com Alderi e Anosky, printa essa tela, printa essa tela aqui, Alderi e Anosky, dia 6, domingo agora, às 8 da manhã, aberto para novos supervisores que fecharem esse mês, então quem fechar a supervisão esse mês participa, consultores que fizerem mil pontos esse mês também podem participar, tem um consultor novinho, se ele fechar mil pontos ele pode entrar agora no treinamento? Pode, 8 horas da manhã ele já pode entrar conosco, novos supervisores, consultores com mil pontos também entram e supervisores, quem já é supervisor, nós, no caso, eu também entro nessa promoção, fazendo mil pontos ou mais agora em maio, participa dessa primeira sessão que é a sessão dos conectados, quem fez acima de mil pontos das 8 até as 9 e meia e depois a sessão de liderança, a sessão dos ativos começa às 9 e meia você que esse mês fizer 2.500 pontos ou mais você vai ter um treinamento de uma hora e meia sessão especial só para os ativos com Alderi e Anosky esse link a gente manda direto para os qualificados conversa com o seu líder conversa com o seu tabulador para você pegar o link porque a gente manda obviamente somente para os qualificados o link desse treinamento com Alderi só está invertido aí em vez de ser 6 do 4 é 4 do 6 a data não, é porque a gente colocou no modelo americano dá para perceber o negócio que é chique é outro nível obrigado, obrigado é 4 do 6 galera é dia 4 de junho acho que está todo mundo ligado aqui modelo americano das coisas a gente trouxe transformação 21 lá dos Estados Unidos a gente ainda está com a cabeça pensando em inglês bom e para encerrar galera deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas se tem alguma perguntinha para a gente ah leaders mindset Vini você consegue passar para a gente isso o Vini está lembrando a gente todo mundo que fizer 1500 pontos ou mais agora em maio já libera o primeiro módulo o primeiro módulo galera é o módulo os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes a gente vai ter 4 módulos o primeiro módulo é para aqueles que fizerem 1500 pontos ou mais agora em maio depois junho julho e agosto a gente vai ter cada mês um módulo diferente com um tema diferente que a gente vai ter vai ser ministrado por esse instituto Franklin Cove que dá esses treinamentos sensacionais e você participando você fazendo 1500 pontos você já entra no primeiro mês que vem acima de 1500 entra no segundo e se você fizer os 4 módulos você ainda vai ter um especial lá na extravaganza você vai receber diploma reconhecimento no palco tudo mais que está aqui experiência de graduação na extravaganza 2023 com o certificado que você vai receber do instituto Franklin Cove beleza e lógico ser reconhecido no palco da extravaganza pelas qualificações ok galera queria agradecer agir parabéns tá pelo treinamento obrigado pelo super treinamento deu pra gente no dia de hoje bora colocar 50 hoje você coloca 15 desafiados nesse de 15 dias porque é todo mês mas agora a gente tá lançando novo é novidade tá vindo lá do Jorge de la Concepción bora subir essa régua colocar 50 desafiados no Transformação 21 e alavancar esse negócio do jeito que tem que ser obrigado tá pelas dicas pela aula foi sensacional já já a gente libera pra todo mundo no YouTube pra quem quiser assistir de novo passar pros consultores mas de verdade pessoal não vamos parar enquanto o juiz do hospital final do jogo a gente tem até amanhã meia-noite pra ir pra cima e qualificar pra tudo bora pro Cruzeiro Leader Mindset treinamento Caldery bronze prata ouro tudo a gente Arbalife não lança isso tudo pra gente só assistir não é pra gente usufruir você consegue tudo aquilo que você acreditar beleza obrigado Gi galera salva de paus pra Giovana Pestanha de Zoom aqui ó só pra vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui vou abrir aqui pra todo mundo dar um salve pra você galera tá todo mundo com áudio liberado pra mandar energia positiva pro Pestanha pra Giovana pra eles parabéns nada parabéns 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 bom fechamento de mês pra todo mundo vamos pra cima lotar esse desafio Transformação 21 obrigado galera obrigado Gi beijo tchau 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 Obrigado.